E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui hoje para trazer mais um vídeo de eFootball aqui para o canal E hoje eu venho trazer um vídeo aí tirando algumas dúvidas sobre aquele primeiro vídeo lá que eu fiz de configurando o eFootball no PC fraco aí 2022 No eFootball 2022 para PC fraco, vocês entenderam aí o que eu quis dizer Mas é que tem algumas, várias dúvidas aqui ó, de comentários aqui sobre o primeiro vídeo aí que eu fiz né manos E cara, a maioria desses comentários aqui o pessoal não é nem inscrito aqui no canal Por favor, se for comentar aí, se inscreva que daí eu respondo véi Porque não dá mano, não dá, é muito comentário aí Pelo menos se inscreva aí no canal que daí eu dou mais ênfase ao seu comentário, por favor Se inscreva, a gente está com 627 inscritos, olha aí quantas visualizações deu esse vídeo aí 11.306 e olha quanto comentário que teve aí manos Muita curtida aí ó, 265 curtidas E veio pouco inscrito que está vindo desse vídeo mano Mas eu vim aqui sanar algumas dúvidas Principalmente sobre a do Du Que ele comentou já faz dois meses aí mano Mas eu vim trazer a resposta pra ele agora Minhas configurações são melhores Mas o FPS está entre 30 FPS Daí dá uns lag, o que pode ser? Valeu Então Cadu Cadu não, é Du né Então Du É o seguinte mano O que que pode ser? Talvez o seu PC não esteja otimizado, tá ligado? Eu fiz um vídeo aí que eu vou deixar no card aí De como otimizar o seu PC De como melhorar o desempenho do seu PC Dei três dicas básicas ali É, basiconas mesmo Mas que faz muita diferença no final E... mas eu vou passar essas dicas nesse vídeo aqui também, tá ligado? Primeiro você vai vir aqui ó Em MS Config MS Config Configurações do sistema aqui mano Vamos entrar aí O meu PC é meio travadão Porque meus HD estão lotadaço, tá ligado? Então ele demora um pouco pra pensar aí Pra achar o programa no meio de tanta coisa aí Que eu tenho muito vídeo, muita imagem Muita coisa arada aí nos HD Estão tudo lotado Então vai demorar um pouquinho aí pra ele achar aí A configuração de sistema Mas é basicamente isso Mano, você vem aqui em inicialização do sistema Vem em opções avançadas Verifique se estão todos os núcleos do seu processador aqui mano Porque provavelmente vai vir com essa opção desmarcada Vai ter um... 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 um núcleo só aqui selecionado Você marca essa opção Seleciona todos os núcleos aqui No meu caso aqui eu tenho seis aqui no... no... no meu processador Então você seleciona todos os núcleos aí do seu processador Beleza? E clica em OK E isso é pra quem tem configurações melhores que as minhas Mas tá rodando com o game Com um FPS abaixo do meu, tá ligado? Então eu consigo rodar ali perto de 60 FPS Mano, esse game aqui Às vezes dá um... 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 lag ali, né? Uma travada Mas ele tenta se manter ali em 60 FPS, beleza? Então você faz essa parada aqui, mano É... você viu ali o... o caminho MS Config, configurações do sistema Inicializar... inicialização do sistema Opções avançadas Vocês vão chegar naquela tela ali Depois, mano, vocês... Entrem no gerenciador de tarefa Ctrl, Shift, Esc São esses três botões que você aperta ao mesmo tempo aí E abre o gerenciador de tarefas Vocês podem ver aqui que a minha CPU aqui tem 29% Porque eu tô com o Google Chrome aberto, né? Então quando você for jogar o eFootball Por favor, feche tudo que for desnecessário aqui, mano Fecha tudo que for desnecessário Que não vai comer FPS aí do seu game, tá ligado? Então, quem tem PC fraco tem que fazer esse jogo de cintura aí, mano Fecha tudo que não for desnecessário O Ronegai aqui, ele me dá dinheiro aqui sem eu fazer nada Então eu vou deixar ele aberto aqui, tá ligado? Então, fecha tudo Procura aí, procura com calma aí E vai finalizando as tarefas que estão em segundo plano No meu caso aqui já não tem praticamente quase nada de tarefas Porque também tem essa opção aqui, ó Inicializar Desabilita tudo Desabilita tudo, mano Tudo, tudo, tudo Beleza? Tudo que tu não usa, tu desabilita, beleza? Desabilita tudo Então, também isso aí é uma dica muito importante, mano E aqui no painel de controle da NVIDIA, mano Se você tiver placa da AMD Também tem o painel de controle da AMD Só que não é painel de controle o nome Se eu não me engano É Adrenaline Não me lembro agora o nome, cara Mas a AMD também tem um negocinho aí Parecido com o painel de controle da NVIDIA E é até mais completo do que o da NVIDIA Tu consegue fazer umas configurações mais legais ali Que tu consegue melhorar bastante o desempenho do seu PC, beleza? Tá pensando aí se vai abrir também, né? Sabe como é que é o PC da NASA aí, né? Então a gente vai aguardar abrir esse programa Enquanto ele não abre O que que a gente faz aqui? A gente vai em opções de energia Já vamos deixar engatilhada aqui A opção de energia Opções Opções de energia Configuração de energia e suspensão Se você tiver no Windows 10 Configuração de energia e suspensão Isso aqui fica no painel de controle, mano Essa parada aqui, beleza? No painel de controle vai estar lá Opções de energia Daí você consegue acessar por lá também Ó, já travou tudo, ó Então, aqui no painel de controle da NVIDIA, mano Você não vai mexer nessa configuração aqui Nessa segunda aqui Sabe por que você não vai mexer nessa daqui? Porque a primeira Essa parada aqui Interfere na segunda Se você botar qualidade aqui Na segunda configurações aqui Vai ficar em qualidade Se você tiver usando Configurações de imagens avançadas em 3D Vai aparecer aqui as configurações avançadas Que daí você mesmo que vai Configurar a parada aqui Mas é só você arrastar essa parada aqui Pra desempenho, mano Que automaticamente vai influenciar aqui Em gerência Nessas configurações em 3D, beleza? Você não precisa botar aqui Configurar uma por uma É só botar em desempenho aqui E aplicar, beleza? Então, também é uma dica Que pode ser que esteja acontecendo Com quem tem configurações mais fortes Mais parrudos aí Que é a minha O cara tá deixando em qualidade aqui Daí o bagulho ali Vai tá com os gráficos ali Mais da hora E tudo mais E realmente não vai bombar o negócio Tá ligado? Então, deixa em desempenho, beleza? Aqui já tá terminando de atualizar Aqui o eFootball Eu imagino que esteja terminando Porque já encheu toda a barrinha Aqui na Steam Mas o negócio aqui não tá Não tá legal, não É, tá 8GB aqui De 28GB Aí vai demorar pra abrir Essa bagaça aqui Vai demorar Mas então Vamos aqui em opções de energia Aqui, mano Aqui, mesma coisa Se você tiver no notebook Cara Eu lamento Mas provavelmente Você não tá nem conseguindo Abrir o jogo, tá ligado? Se for um notebook Com umas Configurações mais antigas Se não for um Ryzen 3 Um Ryzen 5 Que tenha um i5 Um i7 de última geração No seu notebook Você tá remando aí Pra abrir o eFootball, mano Então é o seguinte Por isso que eu sempre Eu sempre falo, mano É melhor ter um PC de mesa Com as tuas configurações Que tu montou Que tu escolheu as peças Do que tu comprar um notebook Pronto aí Das casas Bahia E acabar Jogando dinheiro fora Tá ligado? Então é isso aí, mano Você sempre deixa Em melhor desempenho aqui Nunca deixa Em melhor economia de energia Porque a economia de energia Ele vai economizar energia De tudo De tudo mesmo Então quer dizer Seu processador vai rodar Numa Frequência mais baixa A placa de vídeo Vai rodar Numa frequência mais baixa As memórias RAM Vão rodar Numa frequência mais baixa Então deixa em melhor desempenho Beleza? Sempre em melhor desempenho Que daí você não tem Também queda de FPS Por conta de De que o computador Está usando muita energia Beleza? E é Essas aí As dicas Bônus aí Que eu tenho Daquele primeiro vídeo Que eu gravei Entendeu? Então é isso aí Manos Eu vou ver aqui Como é que está A atualização Meu Deus do céu Vai demorar Essa bagaça Vai demorar Essa bagaça Está em 99% 99% Tem atualização Até do PES 2021 O que será que saiu Para o PES 2021? Nem sei Voltando aqui Rapaziada Então já Instalou aqui As atualizações Aqui do eFootball Vamos voltar Aqui no eFootball Vamos aqui Gerir Não Não é gerir Ué? Era para ser aqui Ah não Também né Eu estava no eFootball 2020 Aí não tem como Aqui vamos ver Ver pasta da instalação Então manos Ver pasta da instalação Vamos aqui Settings Deixa eu ver Se atualiza essa bagacinha aqui Não Está a mesma coisa Então quer dizer que Adicionaram Novas configurações No menu Settings Vamos lá Vamos lá Vamos lá Configurações do eFootball Isso aqui eu acho que Nunca vai mudar né Sempre vai ter Enquanto eles estiverem aí Com a Fox Engine Trabalhando em conjunto Com o Real Engine 4 Vai ter sempre Essa paradinha aqui mano Então Aqui em exibição né Em exibir aqui O modo de tela Aqui meu Está em tela cheia Especificações Vocês podem ver Que meu PC É uma merda Porque está Tem dois ruim aqui né Dois horrorosos aqui né Então É ruim É ruim o bagulho A bagaça aqui É ruim O processador é bom Isso aqui que é impressionante O Afex 6300 Está aqui ó Bom Então o processador É bom Mas a placa de vídeo É ruim E a VRAM então Péssima né Porque o negócio exige 4GB de VRAM Eu tenho só 992MB E é isso mano E aqui Vocês podem ver Que os requisitos Mínimos dos sistemas Aqui para rodar O eFootball Então Se você tiver Abaixo de uma GTX 670 Olha Meu amigo É um milagre Se o jogo abrir Aí para você Então Você tem que Erguer suas mãos Para o céu Que o jogo Pelo menos está Abrindo Então é isso aí Rapaziada Então essa aqui É as configurações Mínimas Então dão uma Olhada aí Para ver Se realmente O seu PC Está atendendo Os requisitos Mínimos Para rodar o jogo Em 30 FPS Porque mínimo É sempre 30 FPS Não exige Mais do que 30 Porque Agora se tu tiver Entre mínimo E médio Aí você Pode tentar Exigir um 60 FPS Inclusive As recomendadas Mesmo Seria Uma GTX 760 Só que GTX 760 Não tem 4 GB De VRAM Não tem Mas Já daria Aqui ó Bom Aqui na Na GPU Tá ligado A R9 270X Também não tem 4 GB De VRAM Mas já ficaria Bom Aqui Tá ligado Porque As duas Se eu não me engano São 2 GB De VRAM Essas duas Então elas Estariam Na metade Do caminho Para 4 GB De VRAM Então é isso Manos É isso Dá uma olhada Nessas especificações E vê se Seu PC Atende Pelo menos Os requisitos Mínimos Aqui do sistema Beleza Então Beleza Chega De papo Aqui E outra Coisa Que eu quero Deixar Bem claro Manos Não Comparem O FIFA 22 Com EFootball 2022 Porque A Os dois São totalmente Diferentes Graficamente Cambada Os dois São Diferentes O FIFA 22 Ele tem Motor gráfico Novo Somente Para as novas Plataformas PS5 E Xbox Series Quer dizer que PC PS4 Xbox One Estão Todos Com A O motor gráfico Antigo Quer dizer Eles ainda estão rodando Com o motor gráfico Do FIFA 21 Então Se você está no PC Você está com o motor gráfico Do FIFA 21 Mano Não Não tem como comparar O EFootball Que está rodando Com o motor gráfico Novo Em todas as plataformas Em todas as plataformas Então Não tem como comparar O FIFA 22 Com o EFootball 2022 O FIFA 22 Como eu disse Aqui Somente Nas novas Plataformas E Nintendo Switch Somente Nas novas Plataformas Eles estão Com o motor gráfico Novo PC PS4 E Xbox One Não estão Com o motor gráfico Novo Então Nem compara O FIFA 22 Com o EFootball 2022 Não é questão De o jogo Estar mal otimizado Ou não Não É que o EFootball Está com o motor gráfico Novo Em todas as plataformas Manos Em todas as plataformas PC E em diante É tudo Motor gráfico Novo No EFootball 2022 Por isso Que ele está pesadão Mano Por isso Que ele está pesadão Por isso Que ele está mais pesado Que o PES 2021 Que vocês Conseguem ver Uma boa diferença Inclusive Quem Tem um PC bom Notou uma grande diferença Nos gráficos Também Tá ligado Então Eu já não dou Muita bola Para o gráfico Eu quero desempenho Então Eu vou conectar Aqui Meu controle Escutar o barulhinho Conectei o controle Aqui Manos Eu vou Minimizar Essa parada Aqui E botar o X Output Porque eu uso Controle genérico Aqui para jogar Inclusive Se você quiser Apoiar a gente E comprar Um Um controle Aí Do Como é que é O controle Não Um controle Da Razer Aí para nós Ó Está muito bem Está muito bem Vindo Aí Se quiser Só ajudar Aí tem o Pix Aí para Para nos passar Aí nos vídeos Anteriores Porque eu removi O Pix Aí de geral Aí Então Se quiser Ajudar Aí Contribuir Só comprar Um controle Para nós Aí Manda a grana Que a gente compra E é isso aí Rapaziada Vamos aqui Então fechar O Google Chrome Importantíssimo Fechar o Google Chrome Fecha todas as paradas Que tiver que fechar Aqui Aqui Essas paradas Aqui não faz muita diferença Inclusive Eu estou com o Afterburner Aqui Aberto Só para mostrar Para vocês Aí A paradinha Ali dos FPS Ó O PC está Travadão Ele está pensando Manos Eu acho que é porque Eu fiquei muito tempo Gravando O HD Já está lotadaço E Tomara que Eu consiga gravar Até o final Desse vídeo Que não Que não tome Todo o espaço Do HD Olha aí Que doideira Bagaceira PC carroça PC da Xuxa Que loucura PC das Casas Bahia Não Não é das Casas Bahia Que eu já montei ele Mas já faz 10 anos Que eu montei Que eu montei ele Então Ele está já se arrastando Aí Nos últimos tempos Coitado Vamos lá Vamos lá Vamos lá É agora Rapaziada Vamos lá 2022 Aqui Bora 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 Abrir essa bagaça Aí Que agora Eu vou mostrar As configurações Dentro do jogo Aí Que vocês tem que fazer Aí Pra Pra Tá Com Um jogo Legalzinho E pra Você Pelo menos Conseguir Jogar Alguma Coisa Ó Vocês viram Que estava Em tela Cheia Lá Né Vocês viram Agora vai Vim a mensagem Da Konami Essa Mensagem Aí Você é pobre Suas configurações Não atendem Os requisitos Mínimos Compre um PC Novo Você É Pobre É isso aí Mano É isso aí Que a Konami Quer dizer Com essa Mensagem Aí Eu fico Puto Com essa Mensagem Aí Se o jogo Abre Por que Aparece Essa Porra Dessa Mensagem Só Pra Chamar O Cara De Pobre De Competente De Que Tem PC Ruim Vão Tomar No Coo Konami É Isso Aí Vamos Clicar Em Video Tá V V Que Tá Escrito Min É A V R Tá Usando Toda V RAN Já Antes De Abrir O Jogo Antes De Começar Jogar O Negócio Tá Usando Toda V RAN A GPU Ali Que Tá É Tá Mais Ou Menos 1032 Mega Hairs É 1 Giga Hairs Né 1 Giga Hairs Aí A Minha GPU CPU Ali Vocês Podem Ver Que Tá Em 35% Quer Dizer Que De Process De 35% 35 Graus 20% Agora De De CPU Então Realmente O Limitador É Que Tá Sendo A GPU Mesmo Mano A RAM Ele Tá Quase Batendo Seus 8 Gigas Ele Tá 6 Gigas E Pouco É Porque Realmente A GTX Aí Não Tá Legal Não Porque A VR GTX Ali Já Tá Quase Toda Lotada Ali Coitada Aplicando Atualizações Do Sistema Vamos Lá Vamos Lá Atualizações Ao Vivo Em Andamento Aqui No Menu É Todo mil Maravilhas Né 60 FPS E Agora Cai pra 30 35 Nossa Senhora Bônus De Login Itens Adicionados Itens Adicionados Não Vou Ler Essa Parada Também Só Baboseira 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 Não Quero Nem Saber Foda-se Show Season Season 2 Legal Season 2 Começou E Eu Nem Terminei De Jogar Season 1 Marcar Tudo Como Lido Vamos Pegar Essas Paradinhas Tudo Ok 317 mil Não Dá Pra Comprar Um Jogador Bom Vamos Aqui Em Extras O Menu Que Tá Mais Escurinho Tá Mais Bonitinho Vamos Aqui Configurações Do Jogo Tela Qualidade De Imagem Personalizar Primeiro Eu Boto Tudo No Baixo No Talon Daí Depois Eu Vou Em Escala De Resolução Aqui E Meto No Cinquentinha 50% Mas Vamos Tentar Rodar Aqui No Médio Eu Nunca Fiz Isso Mano Eu Juro Que Resolução Para 50% Eu Juro Que Eu Nunca Fiz Isso Vou Fazer Pela Primeira Vez Só Para Ver Se Vai Dar Bom Vamos Lá Mas Vocês Viram Ali As Configurações Primeiro Você Bota No Baixo Ali E Diminui A Escalada De Resolução Para 50% É Padrão Mano Não Tem Muito O Que Fazer Nesse Jogo Aqui Em Em Questão De Melhorar Desempenho Tá ligado Então Aqui Tá Mostrando Dois Controles Sendo Que Eu Só Estou Com Um Conectado Mas Beleza Os Times Aqui Para Jogar X1 Contra Seu Amiguinho Ainda São Os Mesmo Vou Botar Aqui Manchester Contra Arsenal E Agora Vocês Vão Ver A Bagaceira A 15 FPS Sem Contar Demora Né É Que Falta Faz Um SSD Aí O Jogo O Jogo Aí Para PC Pobre Ele Ele Né Ele Tem Preconceito Contra Um PC Mais Fraquinho Né Já Tá Todo Travado Coitado E É Isso Aí Rapaziada É O PC Da Xuxa Tentando Fritar Pipoca Aí Travando Pra Porra Aqui Mas Vamos Ver Na Gameplay Ali Como É Que Vai Ficar Não Vou Arrumar Time Né Mano Vamos Ver Como É Que Vai Ficar Na Gameplay Beleza 2 FPS Mas Isso É Porque Tá Carregando Né Zero FPS 1 2 Bacaninha Bacaninha 1% Da Da GPU Mentiroso O bagulho já tá em 1000% a GPU Olha lá 99% a GPU Cara 99% a GPU Coitado Tá sofrendo Mano O processador ali tá sobrando ainda Mas a GPU Coitado Mano Não consegue nem calcular direito Quantos por cento Tá usando O processador também Agora Foi a 100% Isso é louco Mano É porque a GPU Realmente não tá entregando O que era pra entregar Né Daí o processador Também estoura Coitado Tá todo desequilibrado Esse sistema Aqui Esse é o legítimo Sistema Desequilibrado Para jogar O eFootball E tá aí rapaziada Ó 25 23 28 30 27 31 29 33 33 FPS E A GPU Em 99% CPU 67 75 E isso que eu nem toquei na bola ainda Ó É Vamos apertar start Aqui e voltar pro menu principal Médio não tem como Isso que o médio tá feião né Por causa do negócio lá de Encerrar a partida Óbvio Então é isso aí mano No médio Impossível Impossível de fazer qualquer coisa no médio Mano Vocês viram ali Impossível Com as minhas configurações aí É impossível jogar esse jogo no médio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos voltar lá nas configurações E botar tudo pro baixo de novo Ó É aqui em extras Você vai aqui em configurações do jogo Tela Qualidade de imagem Bota no baixo Deu uma travadinha ali porque ele pensou ele se ia botar no baixo ou não Vem aqui Scale de resolução 50% Beleza Verifica aqui se tá tudo no baixo mesmo Se tá tudo desligado Se tá tudo fudido aí pra você jogar Beleza ó Voltei 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 Vamos voltar aqui Vamos Ir pra uma partida normalzinha aí Partida teste Show de bola Manchester United Contra Arsenal Acho que agora vai Vamos lá Vamos esperar subir o FPS ali Subiu Vamos dar o toque na bola É Ainda tá dando uns stutters aí Mas é porque eu tô gravando realmente Manos Não tô conseguindo mostrar O negócio de verdade aqui Verdadeira Mas já deu uma Uma melhorada de tela cheia pra janela aqui na hora de gravar É É Tá quase mantendo 60 aí Manos Mas é isso aí Rapaziada É isso aí O jogo ele Consegue rodar 60 FPS aí Com os gráficos desse jeito Com Com aquelas paradinhas ali Que eu mostrei pra vocês ali no começo do vídeo Se você tem uma Calma aí que meu controle tá bugando Se vocês tem uma Uma placa de vídeo mais forte que a minha E tá rodando O jogo com Uma qualidade Com mais travamentos Que o meu aí É só fazer esses passo a passo aí Que eu mostrei Mano Inclusive Quando vê Você consegue rodar o jogo melhor Em modo janela aí Como eu tô mostrando agora Como eu tô gravando Em modo janela Ele consegue Ficar mais safe E a gente consegue jogar melhor Tá ligados Então é isso aí Rapaziada Esse foi o videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Compartilhe o conteúdo com seus amigos Porque ajuda muito O desenvolvimento do canal E na próxima aí Vou tentar trazer mais pra frente aí Como jogar o EFootball 2022 No emulador Beleza? Então é isso aí Rapaziada Até a próxima Fiquem com Deus